Olá pessoal, receitas de bolo da Mahara aqui. Eu vim gravar um vídeo que vocês me pediram muito, que é desenformando o bolo bombom e cortando ele depois para ver como é que fica por dentro, tá? Eu fiz um outro, né? Porque aquele era para uma cliente minha, aquele que eu recheei. Então, esse aqui eu fiz outro menorzinho para nós aqui em casa mesmo. Eu fiz ele com uns pingos de chocolate branco também na casca de baixo e essa parte que vai ficar no prato também eu fiz com chocolate branco, mas o recheio é o mesmo branquinho com morango. Quem quiser a receita escrita desse meu recheio de branquinho, da massa, do chocolate que eu usei para fazer a casquinha, eu vou deixar ela escrita nesse mesmo vídeo que eu também vou colocar no canal, tá? Tá aqui na página, na fanpage, mas também vou estar colocando no canal no YouTube Mahara Bortoloji, tá? Quem quiser a receita escrita, vai ter que ir lá no canal para pegar a receita, tá? Então, tá. Tá aqui, eu tirei, deixei no freezer uns 30 minutos, 40 minutos, depois de todo aquele processo de recheio e agora eu vou colocar ele aqui no meu prato. Eu já puxei um pouquinho das laterais, já dá para ver que está bem soltinha. Duas camadas de chocolate, tá, gente? Fracionado. Vou pegar aqui, vou virar, não tem mistério, mas se solta. Ó, foi bem fácil. Olha que bonito que ficou, ficou. Olha que diferente que ficou. Só coloquei um chocolate branco assim, larguei uns pingos na embalagem e depois finalizei com um chocolate preto, olha. Fica lindo ou não fica? Agora eu vou dar uma decoradinha ainda antes de cortar, tá? Tem aqui meu brigadeiro, tá? Quem quiser a receita desse brigadeiro também. Lá no meu canal no YouTube tem a receita. Eu sempre gosto de colocar uns pingos embaixo. Esse pingos embaixo vocês podem estar utilizando até para disfarçar qualquer quebradinho que tenha acontecido no seu bolo na hora de desenformar, viu, gente? Eu já fiz vários e já teve alguns que racharam na lateral, embaixo, até mesmo em cima. Aqui é de noite, eu tô gravando esse vídeo no feriado mesmo. Agora é 5 para as 11 e eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês. com todo gosto. Muita gente me pediu, teve uns que ficaram bravos até, que não tinha colocado desenformando o bolo, mas ali naquele era só o recheio mesmo, senão os vídeos ficam longos, se ninguém tem saco para ficar olhando os vídeos muito longos. Então, aqui embaixo terminei. Vou colocar em cima também. Vou colocar no meio. O bico aqui é um M da Wilton, mas vocês podem estar utilizando qualquer outro bico, tá, gente? Ou se não quiser fazer nada, esse já é um bolo bonito por si só. Não precisa fazer muita coisa não nele. Mas eu gosto de decorada e eu vou fazer para vocês verem, se vocês querem uma ideia. Deixa eu ver se for legal assim, só no meio. Já deixei separado... Opa! Já deixei separado o meu morango aqui, lindinho. Vou botar aqui no meio. E, ó, tá pronto! Montei ele aqui no meu vidro, mas dá para montar assim, tranquilamente, decorar nas embalagens normais para quem faz venda, quem trabalha com venda, que nem eu. Ó, que lindo! Agora, eu vou filmar eu cortando ele. Tem que esquentar uma faca bem grande no bico do fogão, tá, pessoal? Para conseguir estar cortando esse bolo, para as fatias saiam certinhas. Se você não dá a bola muito para que a fatia saia certinha, vocês podem tentar cortar ele assim mesmo. Só que vai sair meio quebrado, meio torto as fatias, tá? Então, eu vou esquentar a faca. Pronto, gente! Voltei com a minha faca pelando de quente. Vamos lá! Ó, até fez uma fumacinha. Ó! Dá pausa! Pronto! Voltei com a minha faca quente de novo. Até digo quente, gente! Deu! Agora eu vou pegar e vou tirar a fatia. Ele quebra, né? Não adianta. Sempre dá uma quebradinha. Ó, gente! Ó! Como é que fica por dentro. Ó! Pode mostrar aí. Bem recheado. Pode tirar ele daqui. Para o pessoal ver bem dentro. Ó! Que delícia! A casca vai se quebrando. Não tem muito como se escapar, ó. Fatia, como é que ficou? Ó! Ó! Uma delícia, gente! Então é isso, tá aí. Ó! Tem que esquentar bem a faca no bico do fogão pra ele cortar certinho. Mas eu acredito que o pessoal não vai se importar muito aí na hora da festa em família pra fatia muito perfeita. Ó! O importante é que ele tá bem recheadão. Ó! Certo, pessoal? Uma boa noite pra vocês. E... Voltamos agora com o próximo vídeo do meu recheio de branquinho, tá? E a receita passo a passo, escrita do recheio de branquinho, vai estar no meu canal no YouTube, Mahara Bortolotti. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Uma ótima noite. Fiquem com Deus!